Olá meus amigos, queria mostrar pra vocês, ó, esse aqui é louro, eu tô tirando as folhas aqui, ó, que a gente bota no feijão, né, aí ó, cada vez que vai cozinhar uma palhada de feijão, a gente bota três folhas, três folhas de louro, então vamos tirar dos gás aí pra ele secar, pronto meu amigo, ó, tirei as folhas, ó, ficou só os pauzinhos, tinha um grande ali, vou plantar, ó, olha quantia que deu, tá vendo? Olha quantia. Olha, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, ó, olha meus amigos, isso aqui, ó, é um gai de louro, ó, bem comprido, bem grosso, ó, aí eu vou pegar e vou enterrar ele aqui no chão, ó, vamos ver se ele vai pegar, aí meus amigos, primeiro eu vou pegar um ferro, ó, vou fazer um buraco com ferro, fazer bem fundo pra ver se eu consigo fazer ele pegar, amolecer um pouco botando água, aí ó, talvez vai dar certo a minha plantação, fazer bem fundo. Tá bom já. Ó, até aqui, ó, meio metro, mais de meio metro, tá vendo? Aí ó, mais de meio metro de fundura, buracão. Agora meu amigo, sabe o que faz? Pega esse gai do louro aqui, ó, enterra aqui, ó, vamos ver se vai dar certo. Aí ó, e agora bota mais um pouquinho d'água, Pega a terra aqui, ó, e deixa. Pronto, feita a muda. É assim que funciona, é assim que eu faço. Valeu por ter assistido e até depois.